Muito bem pessoal, a partir deste vídeo vamos iniciar o estudo da lei orgânica aqui do município de Porto Alegre. A lei orgânica, como o nome já diz, é a lei que organiza a administração municipal. Ela vai tratar sobre o poder executivo, que é a prefeitura de Porto Alegre, e sobre o poder legislativo, que é a Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Ela traz uma série de exposições de como se organizam esses órgãos, e depois na parte final ela vai tratar de temas específicos por área específica. Bom, vamos começar então a apresentação dela. Tem aí no nosso material o preâmbulo dela, que nunca é cobrado em prova, mas está aí, que o povo do município de Porto Alegre, por meio dos seus representantes, que são os vereadores, ele instituiu aqui, proclamou, promulgou esta lei orgânica. O artigo primeiro traz que o município de Porto Alegre, primeira informação importante para fins de prova, é uma pessoa jurídica, Porto Alegre é uma pessoa jurídica de direito público interno. Todos os municípios são pessoas jurídicas de direito público interno. Se a banca falar que Porto Alegre é uma pessoa jurídica de direito privado, está errado. Uma pessoa jurídica de direito privado é uma empresa, por exemplo. É uma associação, é uma entidade. O município de Porto Alegre, assim como qualquer município, é uma pessoa jurídica de direito público interno. Muito bem, essa é a primeira informação que pode aparecer na nossa prova. Lembrando que a banca vai, provavelmente, copiar trechos da lei, colar na tua prova, nas alternativas, e trocar uma palavrinha ou outra para tornar incorreto. Aqui, por exemplo, eu poderia trocar pessoa de direito público por de direito privado, por isso que eu estou destacando isso. Assim como se falar que é direito público externo, está errado. É direito público interno, porque é de dentro do nosso ordenamento jurídico, do nosso país. Bom, Porto Alegre faz parte do Brasil e do Rio Grande do Sul, mas ele tem autonomia política, administrativa e financeira. O município de Porto Alegre é autônomo. Ele não é subordinado nem ao governo federal, nem ao governo estadual. Todos os três são autônomos, cada um com as suas funções. E nós vamos trabalhar muito quais são as funções do município nessa distribuição. E aí, claro, o município de Porto Alegre vai ser regido pelos princípios da Constituição Federal e também da Constituição Estadual. Muito bem. Temos no parágrafo único do artigo 1º que todo o poder do município emana do povo. Por quê? Porque o povo porto-alegrense ele elege os seus representantes, elege o prefeito e vice, elege os vereadores e também exerce diretamente. Como, por exemplo, nos casos que há iniciativa popular de projeto de lei, nos casos que há plebiscito e referendo. São formas do povo diretamente também exercer esse poder. Muito embora, na maioria esmagadora das vezes, quem exerce o poder são os representantes eleitos pelo povo, que são o prefeito, vice e os vereadores. Muito bem. Temos no artigo 2º uma informação que é muito explorada em prova de concurso. Vocês têm que ter cuidado com isso. Pessoal, quando vocês abrem a Constituição Federal, vocês vão ver que a União, assim como os Estados, possuem três poderes. Tem lá o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário. No município de Porto Alegre, assim como em qualquer município, só tem dois poderes. Só tem o executivo, que é a prefeitura, e o legislativo, que é a Câmara de Vereadores. Não existe poder judiciário no município. Poder judiciário só existe na União e nos Estados. Ah, professor, mas e o foro de Porto Alegre? O foro de Porto Alegre, ele é um órgão da justiça estadual. Assim como Porto Alegre também tem a justiça federal. Tem o Tribunal Regional Federal aqui em Porto Alegre, tem o Tribunal de Justiça, são órgãos estaduais e federais. Não são órgãos municipais, porque não existe em nenhum município poder judiciário. E é isso que a banca vai tentar te confundir. Por isso tem um quadrinho aí na tua apostila, destacando isso. Poderes do município, só dois. Executivo e legislativo. Poderes do Estado e União são três. Executivo, Legislativo e Judiciário. E se a banca afirmar que existe poder judiciário no município, não vai marcar que isso está errado. Cuida com esse detalhe do artigo 2º. O parágrafo único nos traz que é vedado, é proibida a delegação de atribuição entre os poderes. Tem o poder executivo e legislativo, um não pode passar atribuições para o outro. Por quê? A atribuição da Prefeitura é administrar o município, os serviços públicos, os interesses da coletividade. E a função da Câmara de Vereadores é aprovar leis e fiscalizar a atuação da Prefeitura. Um não pode passar suas atribuições para o outro. O artigo 3º apenas manteve o atual território de Porto Alegre quando a lei foi editada. Não aparece em prova, não é relevante. O artigo 4º pode aparecer, porque ele traz a data magna de Porto Alegre. Tem que lembrar isso para a prova. A data magna aqui de Porto Alegre é 26 de março. Isso pode aparecer na tua prova. Cuidado com esse artigo 4º. Símbolos do município são o brasão, bandeira e outro. Não costuma aparecer em prova também. E aí nós temos no artigo 6º uma informação que a banca pode também preparar uma prova sobre isso. O artigo 6º nos traz aqui. O município vai promover vida digna aos seus habitantes e vai ser administrado com base nos seguintes compromissos fundamentais. São cinco compromissos fundamentais. A banca pode trazer eles e trocar eles, alterar o sentido de um deles e perguntar qual que está incorreto. Então tem que conhecer os cinco compromissos fundamentais aqui do município de Porto Alegre. Primeiro, transparência pública dos seus atos. A transparência que envolve a divulgação de informações à coletividade, à população, geralmente por meio do portal de transparência pelo próprio site da prefeitura. Segundo, o compromisso fundamental, a moralidade administrativa, a moralidade na administração. Terceiro, a participação popular nas decisões, fazer com que o povo participe das decisões tomadas pela prefeitura. A descentralização política-administrativa. E aqui pode vir mais uma questão. A banca pode trocar descentralização por centralização para tornar isso errado. E a ideia da descentralização é que não fica toda a função centralizada na prefeitura. Ela vai ser distribuída por diversos órgãos e entidades. Essa ideia da descentralização. E temos ainda também a ideia de prestação integrada dos serviços públicos. Os serviços públicos sendo prestados de forma integrada para uma melhor prestação do serviço à população. Essas, então, são os cinco compromissos fundamentais aqui da lei orgânica de Porto Alegre. Temos no artigo 7 uma outra questão que já foi objeto de prova em outros municípios. Já vi concursos em outras prefeituras em que cobrou justamente essa disposição. Por isso, montei um quadro e estou destacando aqui para vocês também. A autonomia do município de Porto Alegre. A autonomia do município, ela se expressa de três formas. Por que o município de Porto Alegre é autônomo e não é, como eu falei lá no começo da aula, subordinado nem ao governo federal nem ao governo estadual? Porque o povo de Porto Alegre elege diretamente os seus vereadores. Porque o povo de Porto Alegre elege o seu prefeito e o seu vice-prefeito. E porque o povo de Porto Alegre possui a administração própria quanto ao interesse local. Quem é que faz a administração própria do interesse local do município de Porto Alegre? A prefeitura de Porto Alegre. Então nós temos esses três elementos que fazem com que Porto Alegre seja um município autônomo. Muito bem. Temos agora no artigo 8º uma lista de competências privativas do município. Então são aquelas competências que cabem ao município. Isso tem aparecido bastante em provas de concurso. Há poucos dias no concurso de uma outra prefeitura isso foi cobrado. Tem que conhecer as competências do município. Além das competências previstas lá na Constituição Federal, no artigo 29 e 30, nós temos também aqui na lei orgânica mais competências do município. Então temos aí no primeiro inciso do artigo 8º. É competência do município de Porto Alegre elaborar o seu orçamento. O orçamento que é o planejamento do que vai ser arrecadado e o que vai ser gasto para o município durante o ano. Estimando então receita e fixando despesa com base em um planejamento adequado. Segundo a competência privativa, instituir e arrecadar os tributos de sua competência. O município vai instituir e arrecadar o IPTU, o ITBI, o ISS, que é o Imposto Sobre Serviços. Esses são os impostos de competência do município. Assim como taxas, contribuições, tarifas e preços públicos. E aí tem obrigação o município, claro, de prestar conta se publicar os balancetes sobre essa arrecadação. Terceira competência privativa do município, organizar e prestar diretamente, ou sob regime de concessão ou permissão, sempre por licitação, os serviços públicos de interesse local e os que possuam caráter essencial, bem como dispor sobre eles. E aí o município presta serviços públicos, alguns ele presta, outros ele conserte. Por exemplo, nós temos o serviço de água, que é prestado pelo município. Tem o DEMAI, que vai, o Departamento Municipal de Águas e Esgotos, que presta esse serviço e leva água até as casas em Porto Alegre. E isso é um serviço público prestado diretamente pela Prefeitura. E tem outros serviços que são prestados mediante concessão. Então, a Prefeitura abre uma licitação e os interessados em prestarem aquele serviço público, ganharem a licitação que venceram e vão prestar. Como, por exemplo, nosso transporte coletivo. As empresas de ônibus, exceto a Carris, as demais empresas de ônibus, elas são concessionárias de um serviço público. Temos no inciso 4, também compete ao município licenciar para funcionamento os estabelecimentos comerciais, industriais e serviços similares, mediante o alvará de localização. Se você quer abrir uma empresa, aqui em Porto Alegre, se você quer colocar uma empresa em atividade no município, você vai ter que ir lá na Prefeitura e solicitar um alvará. Esse alvará que é dado, então, pela Prefeitura. Também, suspender ou caçar o alvará de localização do estabelecimento, que infringir dispositivos legais. Organizar o quadro, estabelecer o regime jurídico único para os seus servidores. E aí nós temos, então, uma lei que trata do quadro de servidores do município. E outra lei, que é o regime jurídico dos servidores, o estatuto dos servidores, que traz os direitos aplicáveis aos servidores do município. Também compete ao município privativamente dispor sobre administração, utilização e alienação, que é a venda dos seus bens, o patrimônio do município. Tendo em conta sempre o interesse público, porque todos os bens da Prefeitura são do interesse da coletividade. Também adquirir bens e serviços, inclusive, mediante desapropriação. O município pode desapropriar. O prefeito pode ditar um decreto desapropriando uma propriedade privada, se ele entender que há um interesse público. Claro que, quando isso é feito, o proprietário vai ser previamente indenizado e vai ter um prazo para conseguir deixar esta propriedade. Temos também, como competência privativa do município, elaborar os planos diretores de desenvolvimento urbano, saneamento básico e proteção ambiental. São normas municipais que tratam dessas matérias, como o plano diretor, por exemplo, que estabelece a altura máxima de prédios conforme a localidade e a localização da cidade. Também promover o adequado ordenamento territorial, o planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano. Também a competência privativa do município, estabelecer normas de edificação, loteamento, arruamento e zoneamento urbano, bem como as limitações urbanísticas convenientes à organização do seu território. Também está na competência privativa do município, criar, organizar e suprimir distritos e bairros consultados os munícipes. Então, podem ter diversos distritos ou bairros do município de Porto Alegre. Isso aqui é dividido por zonas onde nós temos os centros administrativos regionais, que são espécies de subprefeituras que atendem nessas localidades mais afastadas, como nós temos a região das Ilhas, como temos a Zona Sul, do Extremo Sul, na Zona Norte, essa distribuição por distritos e bairros que é feita. Temos também a atribuição do município privativa, participar de entidades que congregue outros municípios. Pode o município participar de um consórcio de municípios aqui da região metropolitana. Também temos a atribuição privativa do município, regulamentar e fiscalizar a utilização dos logradouros públicos, as ruas, especialmente no perímetro urbano. Sinalizar vias urbanas e estradas municipais, um serviço que no município hoje é feito pela EPTC. A empresa pública de transportes faz esse serviço de sinalização. Temos também normatizar, fiscalizar e promover coleta, transporte e destinação final dos resíduos sólidos domiciliares e de limpeza urbana. Aqui a questão da coleta do lixo, que é realizada por cooperativas que são contratadas pela prefeitura. Também cabe ao município dispor sobre serviços funerários e cemitérios. E aí ele cuida dos cemitérios que são públicos e ele fiscaliza, o município de Porto Alegre fiscaliza os cemitérios que são particulares. Também está na competência do município regulamentar, autorizar e fiscalizar a fixação, a colocação de cartazes e anúncios publicitários de qualquer peça destinada à venda de marca ou produto. Também é competência do município estabelecer e impor as penalidades por infração de suas leis e regulamentos, dispor sobre depósito e venda de mercadorias apreendidas em razão de uma transgressão à legislação municipal, aquelas mercadorias que são apreendidas, então, quando é flagrado um comércio regular, geralmente quem vai fazer essa fiscalização é a SMIC, quando necessário auxiliada pela Brigada Militar, e ainda estabelecer servidões administrativas necessárias à realização dos seus serviços públicos. Uma servidão é uma passagem de uma propriedade particular. Se precisa passar um encarnamento de água, por exemplo, por baixo de uma propriedade, o município vai chegar lá no proprietário e vai comunicar a ele, olha, ele não vai pedir autorização, ele vai abrir a servidão, ele só vai comunicar, olha, estamos abrindo uma passagem por baixo da sua propriedade, para que a gente consiga levar água a outras comunidades, por exemplo. E essa é a ideia da servidão e possui, claro, o município essa prerrogativa. O parágrafo único, ele traz uma disposição específica sobre o inciso 18, o inciso 18 que é a colocação dos cartazes. Para esses fins, considera-se como publicitária toda a peça de propaganda que é destinada à venda de marca ou de algum produto comercial. Então, essas são as competências privativas do município, previstas no artigo 8º. No artigo 9º, nós temos outras competências do município, que refletem justamente o exercício da sua autonomia, refletem o fato que o município de Porto Alegre não é subordinado, nem à União, nem ao governo federal, nem ao governo estadual. Aí nós temos, então, nessa autonomia, que o município vai se organizar administrativamente, observando, claro, a legislação federal e estadual, vai prover a tudo quanto concerne ao interesse local, tendo como objetivo o pleno desenvolvimento das suas funções sociais, promovendo o bem-estar dos abstantes aqui do município, vai estabelecer suas próprias leis, decretos e atos quanto ao interesse local, e isso é importante, tudo que envolve interesse local é competência do município. Se for estadual, aí é competência do Estado, se for federal, claro, nacional, competência do governo federal da União. Mas tudo que é interesse local é competência do município. O município que também vai administrar os seus bens, adquirir, comprar esses bens ou vendê-los, aliená-los, aceitar doações, legados, heranças e dispor como aplicá-las. Desapropriar, já tínhamos visto antes, está repetido aqui também, a possibilidade do município desapropriar por necessidade ou utilidade pública. Constituir a guarda municipal, que já está constituída aqui em Porto Alegre. Interessante que a lei diz que a função da guarda municipal é a proteção dos bens, serviços e instalações municipais. Então a guarda municipal vai estar nas escolas, vai estar nos prédios da prefeitura e também nas praças e parques, para a preservação desse patrimônio que é do município. Também temos ali a atribuição de constituir serviços civis auxiliares de combate ao fogo, de prevenção de incêndios e atividades de defesa civil. Também competência do município em plantar, regulamentar, administrar e gerenciar equipamentos públicos de abastecimento alimentar. Também a defesa da flora e da fauna e o controle da poluição ambiental, que vai ser realizado pela ESMAM, que é a Secretaria Municipal do Meio Ambiente. Preservar os bens e locais de valor histórico, cultural ou científico. Dispor sobre registros, vacinação e captura de animais, vedadas quaisquer práticas de tratamento cruel. E aí nós temos esse cuidado no controle de zoonoses aqui no município. Também ordenar atividades urbanas, fixando condições e horário para atendimento ao público de estabelecimentos bancários, industriais, comerciais e similares. Quem fixa o horário do funcionamento dos bancos, por exemplo, é o município. É meio padronizado isso em todo o Brasil, mas cada município pode fixar de forma diversa o horário do funcionamento do comércio e dos estabelecimentos bancários. Inclusive a questão de funcionar ou não aos domingos. Isso em Porto Alegre há muito tempo já é consolidado, o funcionamento aos domingos. Mas tem municípios em que isso não é permitido. Cabe ao município determinar isso. Temos no artigo 10, pessoal, que o município pode celebrar convênios, ele pode firmar convênios, então, parcerias com o governo federal, que seria com a União, com o Estado do Rio Grande do Sul, ou com outros municípios. Sempre que for firmar um convênio tem que ter uma autorização, tem que ter uma lei autorizando pela Câmara Municipal. Mas é possível fazer isso, fazer uma parceria, um convênio para execução de serviços, obras e decisões, bem como encargos nessas esferas. Vejam, o município de Porto Alegre faz divisa com vários municípios, Canoas, Alvorada, Viamão. E aí, com todos esses municípios que estão no entorno de Porto Alegre, é possível fazer convênios sobre atendimento à população dessa localidade da divisa, ou próxima divisa, ou até mesmo para obras que interessam aos dois municípios. É possível fazer essas parcerias. Assim como existe a parceria também na área ambiental, entre o município, o Estado e o governo federal, assim como vai ter na área da saúde, na área da educação, essas parcerias podem ser feitas. E quando se faz parceria entre diversos entes públicos, se faz isso por meio de um convênio que tem que ser previamente autorizado pela Câmara de Vereadores. Muito bem, aí o parágrafo primeiro nos traz que o município vai participar de órgãos públicos que contribuam para integrar a organização, planejamento e execução de função pública que seja de interesse comum. Pode ainda o município, por meio de convênios ou consórcios com outros municípios da mesma comunidade, também criar entidades intermunicipais. Isso aqui são consórcios intermunicipais, que são criados para conseguir preços melhores ou condições melhores. Porque se um município sozinho vai comprar medicamentos, ele vai ter um preço. Agora, se ele se alia com 10, 15 municípios da localidade, aí ele vai comprar muito mais quantidade, o que pode fazer baixar o preço. E é muito comum, então, esses consórcios intermunicipais na área da saúde para aquisição de insumos, medicamentos e material médico hospitalar. Temos ainda no parágrafo terceiro do artigo 10, que é permitido, é permitida a delegação entre Estado e município também por convênio dos serviços de competência concorrente. Tem serviços que cabem aos dois, por exemplo, atendimento à saúde e a competência concorrente do Estado, do município e da União. E aí o município e o Estado podem fazer um convênio delegando. Porque, às vezes, o Estado não tem capacidade financeira ou estrutura para prestar um serviço que ele poderia prestar. E o município tem já uma estrutura. O que faz o Estado? Ao invés do Estado prestar esse serviço, ele delega para o município a prestação desse serviço e ele faz um repasse financeiro para o município. Isso também seria possível aqui mediante convênio. Muito bem, pessoal. Essa é a nossa primeira parte aqui da lei orgânica. Próximo vídeo eu volto para a gente continuar o nosso estudo. Próximo vídeo vamos trabalhar os bens públicos municipais a partir do artigo 11 da lei orgânica. Dá um clique que eu já volto. Até logo. Próximo vídeo.